Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, se inscreve no canal e gente, vamos falar um pouquinho sobre o que vai vir de interessante aqui dia 11, calma, ainda não é a nova guerra, mas tem coisa interessante, antes de mais nada gente, eu estou fazendo live na Trovo todos os dias, vem pra Trovo, que é o seguinte, tá tendo sorteio todo dia, vai ter gift card, vai ter sorteio periféricos, vai ter muita coisa, se fosse você, rapaz, pra console também, tem uma coisa bacaninha, então estamos crescendo a comunidade na Trovo lá, estamos já chegando, rapaz, beleza? Então pra poder se inscrever na Trovo aqui, trovo.live barra Dan Robson, vamos dar rapidinho pra vocês aqui, ó, também, os nossos horários, tá? Rapaz, é insano, tem duas lives de segunda a sexta, tem duas lives por dia, de manhã e à noite, tá vendo? Das 10h até as 3h, depois das 18h até as 23h, e sábado é super mega ultra blaster live, com as 8h da manhã e só acaba meia noite, e domingo é de 9h, porque senão é de filho de Deus, né? Você não imagina que tinha que ser rebento. Bom, gente, sai você na Trovo aqui, e vamos mostrar um pouquinho sobre o que que veio aqui, rapaz, interessante, no site, rapaz deles. Isso aqui já é oficial, né? Então, a gente vai mostrar o que que realmente tá valendo. Deixa eu, vamos lá, rapidinho aqui, vou mostrar aqui pra vocês aqui, uma coisa muito interessante, meus amigos, não esquece, hein? Entra na Loiva aqui, na Trovo, vou só tirar aqui os comerciais pra não trabalhar toda a nossa telinha aqui, beleza? Deixa eu só tirar essa primeira parte, deixar ele limpinho aqui, ó, depois a gente volta aqui com as nossas talitas. Show? Bom, lembra, gente, tá? De manhã, se você estiver participando da live, você vai ganhar uns pontos, que são nossas moedas, tá? Essas moedas dão direito você a estar comprando tickets de sorteio, beleza? Vamos lá, tá aqui, ó. Seguinte, vamos lá. Com uma nova guerra, edição de novembro. Hum, interessante, hein? Prepare-se, Teno. Eita, que legal, hein? Ó lá, Teno. A medida que continuamos dedicados ao trabalho constante, constantemente na nova guerra, queremos oferecer oportunidades para ter certeza que você está pronto para a próxima jornada, durante o mês de novembro, ó lá. Tá? Para ajudar todos nessa preparação, eles estão realizando as seguintes iniciativas. Beleza, aqui, ó, vai ter uns drops, tá vendo aqui, ó? Provavelmente deve ser na própria Twitch deles, né? Tá aqui, ó, tá? Mas, rapaz, você vai lá, pega os itens lá que tem, ó, e vem pra trovo comigo, beleza? Esquece aqui, essa roxinha aqui, vem pra trovo. Show, tô lá. A comunidade tá bem mais bacana do que você ficar nessa, nessa, nesse limbo aqui roxo, falou? Tem, você vai lá, pega os drops, ó, vaza. Show de bola? Olha o que é legal aqui, gente, vamos lá. Olha o que temos aqui, ó. Vai dar, vai dar, o Enejaz, Lente de Lua. Tá, aqui tem um catalisador, forma, tá, nada assim, nada assim, ó, mais ajuda, tá? Ó, a transmissões da comunidade com foco em novos jogadores e conclusões da jornada, só lá. Junte-se a nossas transmissões especiais, ó, especiais nas sexta-feiras de novembro, tá, gente? Olha lá, das 18h às 20h. São duas horas de live que eles vão fazer lá, tá? Então são nas sexta-feiras de novembro. Bom, então provavelmente vai acontecer hoje? Não, né? Não, ainda não, ó. Então no dia 11 atualiza e três finais de semana, gente, tá vendo? No dia 12, certo? Dia 12, dia 19 e dia 26, beleza? Então, dia 11 eles vão atualizar, a gente vai ganhar algumas coisinhas aí, provavelmente, tá? E você tem, nas sexta-feiras, essas lives aqui, ó, da própria Warframe, beleza? Acabou a live deles, cara? Vem pra minha, vem pra Trovo, que você vai ser mais feliz que aqui, beleza? Deixa eu ver o que tem interessante aqui. Ó, novos drops, né, ó. Nossos drops da Twitch, para cada semana também terão temas de jornadas assim, que fique atento às suas organizações sobre o que poderá ocorrer na semana. Beleza, gente? Eu vou deixar aqui o link pra vocês, se vocês estarem lendo, tá? Ó, todos os fins de semana de novembro, estaremos oferecendo dois alertas de presentes da Lotus. Ah, o primeiro alerta vai aparecer em algum lugar no começo do percurso do mapa, sei lá. O segundo alerta está apenas nas regiões acessíveis do Tênus, tá? Então, quer dizer, minha conta bebezinha, eu não vou poder acessar, tá? Ah, bom, basicamente seria isso, gente, tá? Deve ser uma preparação. E eu acho que isso aqui vai ser a última atualização. Então, provavelmente, bom, vamos pensar o seguinte, tá vendo aqui, ó. Se até o dia 26 de novembro eles vão estar fazendo essa premiação aqui das lives, então a nova guerra vai vir em dezembro. Eu chuto aí perto do Natal, hein? Lá pro dia 15, dia 20, porque os caras vão querer fazer alguma coisa especial pro Natal. Então, a nova guerra vai vir ali pertinho do Natal. Provavelmente. Falou, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. E antes de mais nada, gente, eu vou deixar esse link pra vocês aqui no vídeo, tá? E se você quiser, rapaz, vem aqui, ó. Vou explicar uma coisinha pra você aqui, que você vai achar interessante. Você tá no finalzinho do vídeo aqui? Cadê o monitor? Pronto, aqui, ó. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a live e por que você tem que vir aqui, rapaz, na livezinha. Opa, cadê? Eu tiro o negócio daqui. Neste aqui, ó, tá? Só um minutinho. Tô colocando de volta aqui os nossos... Tá aqui. Dã, mas você não põe edição de vídeo? Não. Eu dito vídeo, não. Não dá tempo. E quero agradecer ao pessoal também que tá fazendo o Pix, né, rapaz? Bom, seguinte, gente, ó. E estamos voltando aqui. O seguinte, e nossos horários também, nossos horários da live. O seguinte, a cada cinco minutinhos da live, a cada cinco minutinhos que você fica na live, você ganha uma moeda, certo? Com duas moedas, você já pode tá comprando um ticket de sorteio, beleza? Esses aqui são nossos comandos do chat. Esclava essa moeda, a nossa moeda, ela é... Ela não inspira, então você vai assistindo, acumulando, 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 acumulando. Vai então na nossa lojinha, tem more frames e armas. Rapaz, vai ter gift card em breve. De 10 reais, de 20, de 30, de 40, de 50. Pra consoles e PC. Show? Fechamos parceria com uma grande empresa. Então, só fechando uns contratinhos. Então, a gente vai trazer periférico. Vai ter monitor, teclado, mouse. Tudo pra sorteio, rapaz. Você quer mais? Então, a gente vai ter patrocinado agora, em breve, tá? E, pra comprar os tickets de sorteio, você põe a instalação entre. Seguinte, entra na Trovo. Você vai ficar bem informado lá de como que você vai tá fazendo as coisinhas. Uma plataforma, ó. Show de bola, tá? E aqui são nossos horários, tá, gente? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui os comandos. Nossos horários, lembrando, de segunda-feira. De segunda a sexta. Tem duas lives. Uma de manhã e uma até a tarde. E uma de noite até às 11. E sabadão, rapaz. Live Ultra Mega Blaster Hiper Gigante. Falou? Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita esse dia 11. Vocês estão aí um tempinho sem jogar o Warframe? Então, vem dia 11, rapaz. Vem dia 11. Volta aí, jogar o Warframe. Que, ó. Vai vir coisa bacana aí. E dezembro, segura o cinto. Aqui, o Warframe tá vindo com coisa excelente. Falou, gente? Só que tenham gostado do vídeo. Até mais. E deixa o like. Você sabe que tem que deixar o like no vídeo. Porque, cadê o meu BB? Deixa o like no vídeo. E tudo vai ficar muito bem. Deixa o like no vídeo. E você vai acordar. E obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Andam a fazer um pix pra gente no canal. E ali, aquele pix especial que aparece a mensagenzinha ali na live. Falou, gente? Até mais. Até daqui a pouquinho. Rapaz, live todo dia. Agora, depois de quarenta e poucos dias. Sem like todo dia. A gente vai fazer uma pausinha no domingo, né? Que, filho de Deus. Mas, com a compensação, os travos. A live vai ser gigante. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.